Hello, kids! E aí, galerinha do Estudo Santa Maria, tudo bem? Hoje vocês terão a terceira videoaula de vocês. Nessa videoaula nós vamos fazer um reading test e também nós vamos corrigir algumas páginas que nós passamos na agenda e eu não pude corrigir dentro da sala, tá bom? Por conta dessa parada que a gente teve. Então vocês vão pegar o livro de vocês, na sequência vocês vão ver quais serão as páginas que nós vamos trabalhar, tudo bem? Então aproveitem bem a aula, ela vai começar agora. Let's go! Bom, pessoal, a gente vai fazer uma leitura de texto, reading test, na página 7 do livro de atividade e também nós vamos rever alguns exercícios que a gente passou para casa e não deu para corrigir por conta dessa parada que nós tivemos, tá bom? As páginas estão aí na tela, mais na frente também eu vou indicando quais são, ok? Então vamos lá, let's go! Nesse reading test vocês me acompanham com o cursor do mouse, tá? Eu vou traduzindo para vocês o texto e na sequência eu vou falar para vocês o que é para fazer. Página 7, livro de atividades Planner Out, que significa planejar, tá? Então vamos lá, eu vou ler o texto inteiro, tá? E depois eu vou traduzir para vocês, ok? Então vocês me acompanhem em casa para vocês aprenderem a pronúncia das palavrinhas e também podem usar o caderno se quiserem anotar algumas palavras que vocês não conhecem, tá bom? Vamos lá! A família Morris de Talbot Green, no sul do País de Gales O País de Gales é um país que fica dentro do Reino Unido, tá? Planeja suas refeições para toda semana antes de fazer compras ou ir às compras, tá? It definitely saves us money Então, ó, isso definitivamente salva nosso dinheiro, tá? O poupa nosso dinheiro We only get what we need We don't make any impulse buzz And we have little, very little waste Nós, aí aqui tem Nós só conseguimos o que precisamos Nós não fazemos compras Por impulso E temos E nós temos pouco desperdício, tá? Very little waste Pouco desperdício We also eat more heavily Because we never walk down the snack As, let's say, fireman elder Também, não é? Nós também comemos Com mais saúde More heavily, não é? Because Porque nós nunca Andamos pelos corredores de lanche Snack Isles é corredor de lanche Diz o bombeiro Aled While writing a new plan does make time The family says it's only really a few minutes And they've stuck to it for the past two years Enquanto a elaboração Enquanto escrevia Um plano de refeições Leva tempo Enquanto A elaboração do plano de refeições Leva tempo A família diz Que são apenas alguns minutos E eles se atiram E eles se atiram nos últimos dois anos Aí diz Aled also recommends online shopping To avoid pulling on impulsive Aled também recomenda compras online Para evitar Evitar avoid compras por impulso Nesse exercício Vocês vão dar uma pausa Vocês terão Os minutos que vocês quiserem No caso E na sequência Agora eu vou respondendo para vocês Tá bom? Eu vou fazendo a leitura Das frases Nas questões Ok? As questões É relativo ao texto A décima quarta No caso Décima segunda Aliás Bom Depois que Eu dei essa parada Tá? Vou responder para vocês aqui Vocês vão completar A sentença Do texto Tá? Do artigo Então diz o seguinte Na letra A The family saves Because They plan their meals Before going A família Não é Economiza O que é que ela economiza? Só pode ser dinheiro Dinheiro porque Elas planejam Suas refeições Antes de Ir fazer compras Letra B Planejar E Fazer compras Aqui é o shopping Planejar e fazer compras online Ajuda a família A evitar O impulso Por compras Não é? Letra C The family spends a few A gente leu ali Few minutes Para escrever Um plano de refeição E a letra D A família não Não passa pelo corredor de lanche Não passa Não passa pelo corredor de lanche Para comer mais saudável Tá? Corredor de lanche Para comer mais saudável Completa a sentença com There be Na forma afirmativa Negativa Interrogativa É There be Gente É o verbo existido Em inglês Tá? Então É O there is É usado Para Para as formas No singular E o there are No plural Tá? Vou colocar as respostas Aqui abaixo Então fica Are there any cake recipes In this book? Então não há Nenhuma receita Né? Não há receitas Neste livro Receita de bolo Neste livro É Plural Né? Receitas Tá no plural Então é Are there É uma pergunta Tá? Por isso que é uma pergunta No there aren't Não Não tem There is a supermarket At the end of the street Né? Não tem Há um supermercado No fim da Da minha rua Um supermercado Tanto singular Então a gente escreve There is Né? Aqui é there is No caso There aren't any sweets In my house Não há Ou não tem Doces Na minha casa Tá? Forma negativa Eu neguei aqui Is there an orange In your lunchbox Há alguma laranja Ou uma laranja Na sua lancheira Sim Há Ou tem Tá? There are some soda cans Left in the fridge Tem Uma lata Né? Uma lata De Há latas De refrigerante Não é? Na Do lado Da frigideira There is A cafeteria In my new school Não tem Uma cafeteria Na minha escola Página 14 Describe The following Pictures Using There Be And Their Words In the Box Nós temos As palavras Spoons Não é? Que são Colheres Bons Que são Tigelas Apple Fork Banana Apple Maçã E fork É gafo Tá? Vamos lá Para as respostas Tá bom? A gente tem que usar There must be There are some Spoons Olha Tem Colheres Ou algumas colheres Tá? There is a fork Um gafo só Só tem um gafo There is an apple Tem uma maçã Ou uma maçã There is an A banana Não tem uma banana There are two bones Tem duas panelas Próxima página Décimo quinto Página 8 Completar As sentenças Usando O And Some Ou N O É usado Para A gente Indicar O E o N Substantivos No Substantivos No singular Não é? Um ou uma O A gente Usa Para Substantivos Que começam Que tem Som Diz Consoante E o Enso De vogal O Some É usado Para Formas Afirmativas Frases Afirmativas E o N Frases Interrogativas Negativas Na interrogativa Ele significa Algum E na negativa Nenhum Tá? Então vamos lá Are there Nes snacks In the kitchen? Não é? Tem Ou há Lanches Na cozinha? Sim Há um Saco De batatas Tem Lanches Ou algum Lanche Olha só Algum Na interrogativa There are some fresh cookies On the counter Tem alguns Biscoitos Frescos No balcão Counter Alguns Frase Afirmativa Can you get me an egg From the fridge Você pode Trazer Você pode Pegar um ovo Da frigideira An egg Tá? An Egg É som de vogal Nós vamos ver Tá? There is Any milk Left From The Breakfast Não resta Leite Para o café Da manhã Bom gente Aqui estão as respostas Do lado Que foi da atividade Passei pra casa Vocês deem pausa Pra ir fazendo Tá bom? Não acompanha o vídeo Não tem que dar pausa Que eu vou passar rápido Leia o artigo Da atividade 5 Encontra o problema De cada sentença Seguinte Então Corrige a informação Ah sim Exercise Does Keep Your Bone Strong Exercício Não Mantém Nossos Ossos Fortes Não é mentira Essa informação Eu consertei Aqui embaixo Tá vendo? Exercício Pode Mantém Nossos Ossos Fortes As doenças Como diabetes E pressão Alta do sangue São encontradas Apenas em adultos São encontradas Em adultos E em jovens Tá? Faltou essa informação No finzinho Tá bom? People who exercise And achieve goals Develop And sense Of superiority As pessoas Se exercitam E Conseguem suas metas Desenvolvem Um senso De superioridade Pessoas Se exercitam E Conseguem Metas Desenvolvem Um senso Não é? É diferente Aqui Tá? É Realização E orgulho Né? Desenvolvem Um senso Realização E orgulho Não Senso Superioridade Accomplishment And pride People who don't exercise Look more Than the Doze Who do As pessoas Que não se exercitam Parece mais É No caso Seria mais Fortes Mais tonificadas Que aquelas Que se exercitam Não Não é? As pessoas Que se exercitam Parecem mais Tonificadas Que aquelas Que não Tá? Ok? Vamos pro próximo Lembrando que Essa atividade É da página Número 13 Tá? Página 13 Na mesma página 13 Nós temos Usa as palavras Em cada item Para criar Formação Afirmativa Negativa Interrogativa No simple present Your hand Hurt Does your hand Hurt? Sua mão dói? The exhibition Open At 8 E.M. A exibição Abre sete horas A exibição Abre Opens At 8 E.M. Tá? É só colocar O Children Have more teeth Than adults Do children Have more teeth Than adults As crianças Têm mais dente Que os adultos Coloquem pausa Para fazer o restante Também foi feito Para casa Tá bom? Na mesma página Vocês vão sublinhar O something E o anything Something É usado Para fases afirmativas É a mesma regrinha Do something E do anything Tá? E o anything É negativa Ou interrogativa Tá bom? Olha aqui Sublinhar Something Hey Andrew Se quiserem A gente pode anotar Essas frases Tá? Para tentar traduzir Em casa Para vocês saberem A tradução De cada um Tá bom? O tempo da gente É curto Não tem como Fazer isso aqui Página 14 Reordenar as palavras Para formar sentenças Reorder the word Make sentence Backpack Nicholas Carry Doesn't In His Anything Nicholas Doesn't Carry Anything Fang His Backpack Nicholas Não Aqui gente Vocês coloquem O sujeito Quando tiver o nome De alguém Sujeito Mais o Do Don't Ou does Tá? Aqui está a resposta Também Tá bom? Do exercício Ok? Se vocês fizerem Em casa Próxima página Que na verdade É a mesma Quais são Os quatro sentidos Né? What are the five senses Reorder the lyric To label the mage Ordenar as imagens Nós sabemos Já da última aula Que nós vimos Isso aqui Hearing Faz parte da audição Smell Que é o cheiro Sight Que é a visão Touch Que é o toque Não é? Que é o sentido Do toque E o teste É o gosto Né? E o último Pra encerrar É... Pra colocar Quais são os sentidos Que a gente tem Com cada parte Do corpo Tá bom? Deem pausa também Pra fazer isso daqui Bom pessoal E aqui termina A terceira aula De vocês Tá? A gente teve Que ser rápido Agora porque Algumas páginas Ficaram em aberto Mas lembrando Vocês sempre Deem pausa Mas antes disso Tentem fazer em casa O exercício Tá? Porque essa é a correção Alguns exercícios Foram feitos É... Passados pra casa E eu fiz a correção Agora Tá bom? É... Espero que vocês Tenham aproveitado E até a próxima aula See you later Bye 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 bye